ou minha, deve ser inocente. Não estou usando de subterfúgios. Para ver a inocência da mente, você deve estar livre, não ter medo e possuir uma certa capacidade que vem quando o cérebro está funcionando sem nenhum esforço. Praticar yoga diariamente durante duas horas não é uma forma de disciplina? Ora, o corpo nos informa quando está cansado, nos dizendo, ei, hoje não. Quando abusamos do corpo, forçando-o de todas as maneiras, estragando-lhe a inteligência, tomando alimentos impróprios, fumando, bebendo e muitas outras coisas, o corpo se torna insensível. E o pensamento diz, é necessário forçá-lo. Esse compelir e forçar o corpo se torna disciplina.